E agora tem vagas de emprego, várias cidades da região estão com oportunidades. A gente faz aquele resumão e você acompanha agora. Arassatuba tem vagas para acabador de marmoraria, ajudante geral, almoxarife e analista de atendimento pós-venda. O interessado tem que se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente há oportunidades para operador de caixa, auxiliar de reposição, controlador de acesso e consultor comercial. O e-mail para encaminhar o currículo é balcão.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para soldador, pintor automotivo, montador e esteticista. O interessado tem que acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.